Foi visto, está tudo muito equilibrado. Ora, aqui mais um combate com diferenças de altura bem visível. André Terroso do Ramaldense e Éric Guerreiro do Campinense, mais uma vez. E neste caso é Terroso do Ramaldense que ganha vantagem na altura. Está o Campinense a fazer o trabalho que eu diria para fazer. Há pouco, mas na abdominal, não é? Sim. Sendo o adversário bem mais alto, tem que se pressionar do princípio ao fim, não pode largar. Então, sempre de corpo a corpo, não lhe dar a distância, não é? Sempre tentar. Está a cometer a falta de ir com a cabeça para a frente, não pode. E o árbitro muito bem, assim lá. Deve pressionar, sim, com golpes, não com a cabeça. O André é um atleta que eu conheço bem, do Ramaldense. Joga muito bem, a distância. Muito calmo neste altura. Fecha-se bem, mete as mãos pela certeza. Vai certamente jogar bem com as pernas. Mas sair fora do adversário. E estamos aqui a falar de um combate na categoria de 81 kg. André Terroso Ramaldense e Eric Guerreiro do Campinense, que realmente o Eric tenta ali trabalhar a zona abdominal, mas também está muito bem o André Terroso. Muito calmo, vai respondendo também. O Eric Guerreiro, acentou-lhe mesmo o nome de Guerreiro, porque ele vai muito para a frente. Vamos ver se ele aguenta o combate todo neste ritmo. Mas ele está a ser ali, muitas vezes, colhido pelaquela esquerda do André Terroso. Aí está. E agora de direita, mas muitas vezes. Ele modifica a postura dele e ele entra sempre da mesma maneira. Fácil para o adversário. Fica presa fácil, não é? O adversário começa a saber como é que ele entra, como é que ele entra com a cabeça, por onde é que ele entra, por onde é que ele entra. E vai acertando sempre, aí está. O André Terroso está muito bem neste capítulo, ou seja, fecha bem, como dizia o Nuno. Um atleta que fecha bem e depois sai muito forte com esta esquerda e vai colhendo muitas vezes. O Guerreiro vai sempre para a frente da mesma maneira, não poderia ir. Deveria fazer umas pêndulas para um lado, quebrar um lado, quebrar o outro, bater num lado, bater no outro, assim não. O André Terroso muito calmo, muito tranquilo, vai fazendo o seu trabalho, fecha quando tem que fechar e depois esquerda ali muito forte, acolher muitas vezes o atleta do Campinense. Sim, e bate bem o André Terroso, está. E realmente leva a clara vantagem. A sair fora a bater, meus parabéns, que ele está a sair fora com as perninhas e sempre a bater, muito bem. Um excelente trabalho técnico também aqui do atleta do Ramalense. O Guerreiro é guerreiro. É isso, ele não desiste, vai sempre para cima, é curioso. Ele vai sempre à procura, não fica. É muito interessante a postura do atleta do Campinense, que realmente está a pagar um pouco a fatura, porque está a ser imensas vezes colhido ali pelos golpes. Mas o André está muito bem. Está muito forte, muito forte o André, mas o outro homem é de se tirar o chapéu. Fantástico, sempre à procura da troca. O objetivo dele seria ser esfixiar o André, mas não pode ir sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira. Porque depois é previsível, não é? Claro, depois o André percebe-se como é que ele entra e... E vai debitando ali os golpes. É só debitar golpes. Ele devia de entrar, quebrar a um lado, dobrar a mão e dobrar a outra. Ou seja, a questão do jogo abdominal está bem feita, mas depois faltam ali umas nuances para dificultar um pouco mais o trabalho. Repara que a cabeça dele está sempre na mesma posição. E o André limita-se a acertar. Ele deveria afintar com a cabeça. Quebrar a cabeça para um lado, quebrar a cabeça para o outro. É que o André, com a sua altura e com o seu alcance de braço, é mais ou menos fácil ir acertando no atleta. E vemos aqui que o André está impecável. Se a gente tiver que acertar num algo em movimento, é muito mais difícil do que acertar num algo sempre no mesmo sítio. E é o que está a acontecer. E vimos ali, mais cansado, mais tocado. É normal. O Eric Guerreiro está a pagar as despesas, exatamente, de ser guerreiro, de ir à procura. E vimos ali o André de pé, muito calmo. Como o trabalho físico do Guerreiro, no início, foi mais puxado, certamente, para o final do combate, o André fisicamente está melhor e pode dominar de outra forma. O André fecha muito bem, Nuno. Dizeste a verdade. Ele encaixa ali as duas mãos junto aos queixos e muito fechado ali. É muito difícil se for a luta. É normal. Tem um grande treinador que zela muito pela defesa e integridade física dos atletas. E, certamente, lhe deu indicações para ele fechar bem. Agora, de ser muitas vezes escolhido o atleta do Campinense, está claramente em perda física, mas continua à procura. E isso é que é de assinalar e de aplaudir. O Noma senta realmente como uma luva, já que estamos a falar de boxe. Eric Guerreiro, como podem ver, continua a pressionar o André. Continua a procurar a zona abdominal. Já acolheu muitos golpes, mas continua à procura e a dar espetáculo nesta taça de Portugal. Está muito bom este combate. Nota-se que o André dominou do princípio ao fim. Que, se não houver novidades, o André é vencedor deste combate. Há aqui um aviso da parte do árbitro, por causa da cabeça baixa, como dizemos há pouco, e de ir com a cabeça à frente. Já tinhas assinalado há pouco essa falta por parte de Eric Guerreiro, e agora o árbitro a interromper para chamar a atenção exatamente ao atleta. O Eric é mesmo um guerreiro. E uma capacidade de encaixe tremenda, porque ele já levou ali muitos golpes. Está a ser um combate duro para ele. Teve um adversário difícil, mais alto do que ele bastante, mas vai à luta e tem ali uma entrega enorme. Isto é uma contagem de proteção para garantir a integridade física do Guerreiro, porque tem vindo a... Sofreu muitos golpes, encaixa muitos golpes nesta fase, precisamente pelo seu estilo de jogo. Ele adotou este estilo de ir sempre à procura, e realmente vai sofrendo ali muitos golpes do André, que também não é um atleta qualquer, tem muita capacidade aqui, e tem esta vantagem no alcance dos braços e utiliza aí muito bem, como podemos ver. Sai bem aos lados, embora isto era desnecessário, saia fora, tornava a bater. Mas leva clara vantagem, apesar da postura fantástica do Eric Guerreiro, leva clara vantagem em todo o combate que estamos aqui a ver. O atleta do Ramaldense, portanto, estamos aqui parante o que pode ser a primeira vitória do Ramaldense, depois de Rui Vieira ter perdido para Bruno Torres, e depois de Fernando Teixeira ter perdido para Jorge Amaral, parece que André Terroso, pelo menos hoje, salva aqui a honra do convento e vai dar uma vitória ao Ramaldense. O Ramaldense é um clube com grande tradição, eu penso que em 2007, se não deu em erro, ganhou a Taça de Portugal. Já saiu de ali gente com muito nome nesta modalidade. Sim, tinha... É um dos clubes mais queridos aqui do Norte, e a vitória esperada também. Com os poucos recursos que o Fontinha tem, tem feito grande trabalho, porque penso que foi em 2007 que ganhou a Taça de Portugal. Tem campeões nacionais, sempre por todos os anos, representa bem o Oxo português. E para nós na Norte é um orgulho ter equipas como o Ramaldense, que vão trabalhando e vão dando muito ao pugilismo. A vitória esperada, como eu disse, de André Terroso. Já estamos com imagens de um último combate, e é sempre assim quando o espetáculo é bonito, passa o tempo a voar. A Artan, do Boa Vista, vai também estar aqui neste combate. Categoria de 91 kg. A Artan, do Boa Vista. A Artan, do Boa Vista. A Artan. A Artan, do Boa Vista. A Artan, do Boa Vista. A Artan, do Boa Vista. Obrigado.